Vídeo não recomendado para menores de 16 anos, safadenho. Os cinemas, os filmes meio que são uma realidade paralela nossa. Lá quase tudo pode acontecer, coisas que seriam impossíveis na vida real. A gente vê, por exemplo, mocinhos pulando de penhasco, enfrentando dezenas de inimigos sozinhos de uma vez só e saindo praticamente ilesos. E o vídeo de hoje é justamente sobre isso. Hoje eu vou listar seis cenas que são completamente exageradas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, não perca tempo. Acompanhe os nossos vídeos clicando nesse botãozinho aqui. É fácil, rápido e de graça. E deixe o seu like. Parece simples, mas ajuda muito na divulgação desse vídeo. E hoje a gente vai falar de algumas cenas. Daquelas cenas que você está comendo pipoca no cinema e se engasga de tão absurda, de tão exagerada que ela é. Bem, a primeira cena, a tela que atrás já deu spoiler, é da franquia Veloz e Furiosos, que é cheio de cenas duvidosas, cenas que seriam impossíveis na vida real. Mas tem uma cena em específico que é simplesmente absurda. E ela está no Veloz e Furiosos 6 de 2013. E é uma cena em que os mocinhos lá, o Vin Diesel, o Paul Walker, estão perseguindo um tanque de guerra, que está sendo controlado lá pelo vilão do filme, né? E acontece uma parada lá e o tanque de guerra fica preso a um cabo que está segurando um outro carro lá. E a Michelle Rodrigues, que é uma das personagens, ela vai para cima do tanque para tentar desprender aquele cabo. E o Vin Diesel vê lá, é meio que a apaixonite do Vin Diesel. E ele vai atrás, que sabe que vai dar merda, sabe que isso aí vai dar merda. E do nada esse tanque meio que bate em um lugar lá, se eu não me engano. E a mulher simplesmente voa do tanque e o Vin Diesel, para salvar a amada, também bate o carro que ele está. Ele meio que fica ali na porta do carro, bate e simplesmente voa ao encontro da sua amada e consegue salvar ela no ar. E ainda, como se não fosse absurda essa cena, ele meio que cai em cima de um vidro de um carro e os dois saem perfeitamente ilesos. É uma cena WTF demais, cara. A segunda cena é de um filme que muito brasileiro ainda não assistiu. É um filme chamado Homens de Esperança, do ano de 2011. É um filme tcheco. E essa cena é bem quente, é bem safadinha, não tem nada explícito, não tem nada que te preocupe. Mas é uma cena que, cara, é muito absurda, porque tem dois personagens jogando sinuca, dois homens jogando sinuca em um bar. E, de repente, chega uma ruiva que eles já estavam esperando. E não é uma ruiva, é a ruiva. A mulher é bonita pra caramba. E ela está com um vestido torando, cara. É um vestido muito curto. E ela começa a jogar sinuca com esses caras. Só que ela está errando todas as tacadas, porque o vestido é muito curto, enfim. E ela simplesmente, como se estivesse na casa dela sozinha, ela tira a calcinha dela pra prender o cabelo que está atrapalhando a visão dela. É um absurdo, cara. O terceiro da nossa lista é o filme do nosso querido Quentin Tarantino, Kill Bill, volume 1, de 2003. E é um filme que, se você já assistiu, com certeza você já deve ter assistido. É um filme absurdo em muitos momentos. Mas essa cena que eu me refiro é simplesmente, assim, fora do normal. É uma cena excelente. É uma cena de luta. É uma cena que remete muito aos filmes orientais, né? E o personagem da Uma Thurma, a noiva, né? Que a gente chama ela. Ela simplesmente luta contra 88 inimigos. Ela sozinha, ela não tem ajuda, ela não tem nenhum parceiro ali. E ela consegue acabar com 88 inimigos. É uma cena muito violência. É uma cena que tem sangue pra caramba, decepação. Mas, acima de tudo, é uma cena simplesmente impossível de acontecer na vida real, cara. A quarta cena da nossa lista também é um pouquinho safadinha, mas ela é mais engraçada de tão absurda que ela é. E é uma cena do filme Mandando Bala, de 2007, em que o personagem do Clive Owen, ele tá lá com a Monica Beducci e eles tão lá no Hala Chaka Nabu Chaka, começando em um apartamento e tem um bebê ali de escanteia, é meio estranho, mas beleza. E começa a entrar um monte de cara armado e o cara tá lá e ele não para de fazer sexo com a mulher e ele continua matando todo mundo, que geral que tá ali no quarto. E é uma cena muito hilária e com certeza muito absurda, cara. O nosso quinto filme tem uma porrada de cenas absurdas do início ao fim. Eu tô falando de O Procurado, de 2008, mas a cena que melhor resume essa loucura toda é quando o protagonista, interpretado pelo James McAvoy, consegue fazer um tiro. Aqui a bala de um tiro curve pela primeira vez. A Angelina Jolie vai lá toda durona, fica na frente do cara pra que ele consiga fazer a bala, meio que curvar algo que fisicamente é impossível. E ele faz isso. A gente tem o Morgan Freeman nesse filme e ele tá lá assistindo, ele se impressiona e é uma cena simplesmente estupidamente absurda. E o nosso último filme, mas não menos absurdo, que já passou um bilhão de vezes na sessão da tarde e é um clássico, eu tô falando de Velocidade Máxima, o primeiro de 1994, com Keanu Reeves e Sandra Bullock. E é uma cena em que eles estão lá com um ônibus, né? Quem não assistiu esse filme, pelo amor de Deus, eles têm que manter um ônibus a pelo menos 80 km por hora. E é um ônibus grande, é um ônibus que tá cheio de pessoa, pesado pra caralho. E eles têm que fazer esse ônibus meio que pular uma rodovia que tá com um buraco, ela tá sendo construída e tá com um buraco mais ou menos desse tamanho aqui. Mas, meu irmão, eles simplesmente fazem um salto ali de, sei lá, uns 10 metros e o ônibus simplesmente consegue saltar numa boa, tranquilo, não capota, não cai da ponte, nem nada do tipo. Já teve aqueles Meat Busters que ficam tentando provar se isso era possível na realidade e o Nego provou que não, que isso é impossível. E é uma cena completamente absurda, não que o filme todo não seja. E é isso, galera. Essas foram seis cenas muito exageradas de filmes e se você sabe de alguma outra que não tá nessa lista aqui, deixe aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like que é muito importante pra gente, se inscreva no canal pra acompanhar os nossos vídeos e a gente se vê em um próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!